Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite aí ó Chama aí ó A máquina desempenhadeira Ou filtro ó Ela tem um filtro também pessoal ó Você filtrar, fazer o serviço bem feito Ó, aqui tá o aparelho que a gente começou a desempenhar Dá ser o que irmão? Um minuto pra desempenhar? Um minuto O segredo é água pessoal A máquina é top ó Olha aqui pra vocês verem ó Aproxima mais um pouco aqui, mostra o remoprens aqui Ó como é que tá o reboco Bem reguadinho, tá seco já ó O segredo é jogar água pessoal ó Água Sem dó Vou falar pra vocês, pode colocar 4 pederras na frente Que não dá conta dela não E sempre pegar de cima pra baixo Porque a máquina ela trabalha no sentido horário Se você pegar de baixo pra cima, força um pouco o braço Vamos lá pessoal, pra nós fazer o teste Não é uma máquina pesada, ela trabalha com a mão só E olha o acabamento E olha o acabamento Você quer ver? É manter a água na parede Ela solta mesmo pessoal, faz parte E olha o acabamento Porque o queimou, o detônio tá indo É bom ver o Zé? Faz parte seu Não sei não Agora não tem medo É bom ver o queimou 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 Obrigado.